E aí galera, aqui quem tá falando é a Luana Hoje eu vou no Parque de Coquinhos E aqui minha tadinha, ela já tá dentro do meu ladinho Beleza, então daqui a pouco eu volto Então, às vezes a mesa dá pra fechar sequinho Até quentinho Tá, beleza Vamos abrir a porta, eu preciso subir a bola Vai, pega a dora Vai, a dora vai Pega a dora vai Eu adoro Pega a dora vai Pega a dora vai Música 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 Tchau! E aí pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha lá, e foi isso, tchau! E aí